E tente mudar, cabeça pra cima Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Sempre aqui podendo conversar com você Temas que ajudam a olharmos o nosso dia a dia De uma forma mais criteriosa, de uma forma mais reflexiva É muito bom poder estar aqui com você, ter a sua companhia E saber que a gente pode abençoar a sua vida Obrigada a você, querido semeador de boas novas Que tem tido a visão correta De poder nos ajudar a estar no ar Você, quando você nos ajuda, quando você semeia aqui O que você está fazendo é também abençoar vidas É levar o amor de Jesus a todas as pessoas Que o Senhor te abençoe, te guarde E que ele mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus E a todos vocês que nos acompanham A nossa gratidão e a nossa oração Pra que o Senhor mantenha a sua boa mão sobre a tua vida Te guardando todos os dias E, se possível, que ele atenda os desejos do seu coração O tema do Cabeça para Cima de hoje é um tema Que tem sido solicitado por vários telespectadores Nós vamos falar sobre adolescência Essa fase da vida que, sem dúvida alguma Ela passa por muitas transformações Quer sejam elas físicas, comportamentais ou mentais Não é mesmo? Há quem diga que a adolescência é assim Tipo a pior fase da vida A mais complexa, a mais difícil Será? Você concorda com essa afirmação? Pois é, talvez seja por isso que tantos pais Tem muita dificuldade para lidar com os seus adolescentes Por isso que no programa de hoje Nós convidamos especialistas E vamos atender o seu pedido Vamos falar sobre adolescência Começamos com o nosso informativo De acordo com a legislação brasileira A Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente Considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade E adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade incompletos Ambos são reconhecidos como sujeitos de direitos E pessoas em condição peculiar de desenvolvimento Os especialistas afirmam que fazer a transição Entre estes dois momentos da vida Provoca um turbilhão de transformações Que fazem parte do processo de amadurecimento físico e emocional Importantes para a construção do adulto Para eles, são fases especiais De plenas descobertas E de formação das referências e valores No lado psicológico, segundo pesquisadores Inicia-se um processo de desligamento da infância E da conquista da autonomia O que inclui assumir suas próprias decisões E arcar com as consequências Algo novo para quem acabou de sair da infância Pois é, né? Adolescência, é isso aí Você também acha que a adolescência é a pior fase da vida? Será a pior fase da vida? Pode ser a melhor, não é não? Uma fase de profundas transformações E que como toda transformação Como toda mudança, né? Ela gera uma certa insegurança Para os pais, muitas vezes, difícil Difícil de lidar Mas hoje, com nossos especialistas A gente vai começar a entender Como lidar com os nossos adolescentes O que a gente tem que saber sobre essa fase Para nos ajudar a fazer a travessia De uma forma mais suave e mais gostosa E que ela seja significativa Para esse adolescente Gente, para falar sobre esse tema Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio A Cristiane Braga, ela que é psicóloga clínica Aqui com a gente pela primeira vez Muitíssima obrigada Prazer Isso aí Bom, você além de psicóloga É também psicopedagoga Isso O que ajuda a entender mais ainda, né? Isso mesmo Na verdade, a gente estuda para entender O que é essa fase tão... Fala complicada, né? Mas para mim ela não é complicada Quer dizer, ela é complicada assim Porque ela tem toda uma... Uma característica própria Mas ela é muito bonita Verdade É uma fase muito bonita Tem uma fase de muitas transformações Onde o adolescente Ele está se encontrando Ele está deixando de ser o filho, né? Que muitas vezes é cuidado É... Ele não tem autonomia, né? Na verdade, tudo na vida dele É determinado pelo pai e pela mãe Então ele larga, né? Essa questão de ser dependente E passa a criar a sua própria independência E aí esse confronto, né? De alguém que estava sob o controle dos pais E de repente ele começa a querer ter vontade própria Se incomoda muito, né? É, na verdade... Os dois, né? Os pais se incomodam com isso Porque é largar aquela... Que não é mais uma criança, né? Não é mais o seu bebê E largar para esse mundo Que a gente também tem essa preocupação De deixar o nosso filho ir para esse mundo Que a gente vê cada vez mais complicado Mas aí é um trabalho de equilíbrio Vamos falar sobre isso, né, Cris? Vamos já já conversar um pouquinho mais Aprofundar esse nosso olhar para essa fase E, gente, aqui com a gente também hoje Eli, Jairo Carioca, pastor e psicanalista Muito bom sempre ter você aqui Eu que agradeço, né? Para falar sobre um tema como esse também É um prazer muito grande, né? Estar aqui no Cabeça Pra Cima com vocês E acho que a gente vai poder falar, né? Larguei a adolescência, tem poucos dias Você tem filhos adolescentes? Sim, tenho três Três Eu tenho uma menina de 20 Uma menina de 15 E um menino de 13 Fazendo 14 agora Mas peraí, 20 ainda é adolescente? Não precisa responder agora, não Não precisa responder agora Gente, olha E completa o nosso time de hoje O querido pastor Ebenezer Alves da Silva Ele que é pastor de crianças E adolescentes Ali na PIB de Copacabana Ebenezer, é sempre um prazer enorme ter você aqui Igualmente É muito bom estar aqui A gente vai estar Descobrindo de um tema tão importante hoje, né? Um tema de mudança Mudança de pensamento Mudança de fase Eu acho que vai ter Pano pra manga aí É isso aí E a gente está falando aqui, né? O seu filho é adolescente? Meu filho está quase saindo, né? Quase saindo De 18, 19 anos, né? E é uma fase realmente assim Que já passamos por algumas tempestades, né? Tivemos algumas calmarias Mas foi uma experiência bonita Eu posso tirar hoje Já quase chegando aos 20 anos Que no próximo ano, né? E completa 20 anos Que foi uma fase Muito boa Diferente, né? É bem diferente esse momento mesmo Que você vê o seu menino Virando homens Batendo asas Criando asas A gente se incomoda E aí, né? Quer dizer, não satisfeito De ter que cuidar do seu adolescente Você cuida de um grupo Completamente diferenciado Na igreja Que delícia, né? É verdade É um prazer também Estar ali com outros adolescentes São diferentes, né? Com tantas particularidades Diferentes personalidades Diferentes formações familiares Também Mas eu tenho percebido Que todos com uma carência De querer descobrir De querer se conhecer De querer conhecer, né? Estão assim, realmente Aquela flor broxando mesmo O cravo, né? Para os meninos, né? E que tem essa necessidade mesmo De buscar mesmo O diálogo É uma necessidade muito grande Que é mesmo muito clara entre eles Eles têm necessidade de falar De se expressar Verbalizando Com tantas outras emoções, né? Verdade Mas então Qual é mesmo Essa fase que Digamos assim Que a ciência O próprio estatuto Da criança e do adolescente Determinam Como adolescência Adolescência É um fenômeno recente, né? A gente Estudar dessa forma Como você falou da ciência Só foi possível A partir do século XX Até mais tardia Do que a própria infância A criança começa a ser estudada A partir do século XIX Na medida em que a sociedade Evolui, né? A cultura vai se evoluindo E aí você vai tendo mais espaços Para pensar sobre si E começou a pensar Então a partir da Segunda Guerra Mundial O finalzinho da Segunda Guerra Mundial Começou a se pensar Sobre esse grupo de pessoas Que não se identificavam Nem com a infância E nem com a fase adulta E é engraçado, Celeste Quando a gente começa a estudar isso A gente vê alguns historiadores Que vão dizer, inclusive Que a adolescência É um fenômeno americano, né? Porque começa a se pensar Sobre isso nos Estados Unidos Um psicanalista Chamado Eric Erickson É um dos primeiros a pontuar Sobre essa questão Dessa fase, né? E interessante que você vai ter Um texto escrito por Shakespeare Lá no século XVI No século XVII Quando ele fala assim Gostaria de que não houvesse Esse período entre 16 e 23 anos De fases tão turbulentas Quer dizer, não tinha nome Não tinha como nominar Que período era esse Ele diz a data entre 16 e 23 anos Lá ele fala isso Lá naquele livro Sonhos de uma tarde de verão, né? Agora, mais atualmente Até o próprio Estatuto da Criança E do Adolescente Já determina um pouquinho Desce um pouco essa fase A questão da determinação É complexa Porque isso vale muito Da questão cultural Da questão social O compasso do Ibenese Deixou bem claro Que tem muito a ver Com a questão de família Então você tem Um certo discurso Dentro da própria psiquiatria Que essa adolescência Ela pode ser estendida Então alguns casos Por exemplo Que eu acompanhei Em atendimento clínico, né? A gente acompanhava O adolescente Até os 18 anos Então se entendia Que aos 18 Ele não podia mais ficar Sobre o serviço Por exemplo, do CAPSI Mas às vezes O CAPSI estendia Esse atendimento Até os 19, até os 20 anos Então depende muito Da própria formação Familiar também Legalmente hoje O que a gente tem Como determinado Para a adolescência É entre 12 e 18 anos 12 e 18 Isso Até porque Devido às mudanças Da sociedade Essa coisa da modernidade Então foi preciso Determinar essa fase Sendo que Assim É um fenômeno psicológico É um fenômeno de mudança Então tem crianças Que vão entrar um pouquinho antes Exatamente E vão sair um pouco depois Porque é questão de maturação Entendeu? E assim Até os 18 anos É considerado Que a criança Ela está com Adolescente Está com seu A parte executiva Do cérebro Onde é a questão De decisões É a parte que está amadurecendo Que oficialmente Chegaria a maturidade Aos 18 anos Então por isso Que foi determinado Esse espaço de tempo Mas as suas variações Eu acho que o bacana É isso Da gente conversar E entender Exatamente De que existe Uma faixa Considerada Normatizada E etc Mas que a gente Não pode se prender A ela Para todos os efeitos E a gente tem que considerar E isso é muito importante Na própria relação Pais e filhos Na relação De educadores E etc Por que? De professores E tudo Porque a gente vai ver Essa questão da maturidade A criança Às vezes Ela pode ter 10 anos E caramba Já está lá Na frente Em termos de compreensão De olhar E tal E 15 anos 17 Já é um adulto Praticamente Já é um jovem Com um olhar Muito firme Também com muita questão social Às vezes Uma criança Ou adolescente Que se desenvolveu Por exemplo Na cidade Tem um desenvolvimento Muito mais avançado Do que alguém Que se desenvolveu No campo Se desenvolveu Numa área rural Numa área mais afastada Então assim A única preocupação Que eu tenho Com essas exatidões É exatamente Essa coisa Da taxonomia De x a x Não A gente tem que Entender Que cada sujeito É único Mas Tudo isso É bom Exatamente isso Para esse processo Nosso De compreensão Uma fase De muitas mudanças De muitas mudanças Eu estava vendo Tem um psicólogo Agora até esqueci O nome dele Mas ele diz Que a adolescência Pode ser comparada A um período De um novo nascimento Exatamente Um novo nascimento Porque É aquilo A criança Que vem dentro De um formato De cuidados E de repente Ela começa A A que? Ela quer ser Por que Que é um novo nascimento? Por que? Ela quer ser autônoma Ela quer ser ela mesma Ela quer deixar de ser O pai e a mãe E se tornar uma pessoa Na sociedade Ela quer se tornar um sujeito E aí É aí que começam Os conflitos A psicanalista francesa Françoise Douto Quando ela estuda Esse período Foi uma das maiores especialistas Nesse período Ela fala que a fase Da síndrome da lagosta A gente até falou aqui Uma vez Que é a fase Em que a lagosta Deixa o seu exoesqueleto E é a única vez Na vida dela Em que ela não tem Proteção nenhuma Então a adolescência É isso É esse exoesqueleto Que é o pai e a mãe É deixado de lado E aí você tem Mudanças bruscas Você tem mudanças De 360 graus É ruptura Por isso a palavra Adolescência Significa crescer com dores Então você sente dores Tanto nas questões Fisiológicas É o período que sente Muita dor na perna Dor nos ossos Nos músculos Como também sente Como também sente questões De dores na alma Por você não compreender Não ser compreendida Também Com o adolescente Muitas vezes Não consegue ser compreendido A ruptura no diálogo O pai não entende O que ele fala E não entende O que o pai fala Tem muitas complexidades E também mudanças cerebrais Como a Cristiane falou Sobre o desenvolvimento Do cérebro Existe um lado Do cérebro Que é a área branca Tem a área cinza E tem a massa branca Por isso que eu brinquei Que eu deixei a adolescência Há pouco tempo Porque o desenvolvimento Da massa branca Se estende até Aos 40 anos de idade Para com isso Para com isso Saiba Não vou não Mas por outro lado Dia 21 de agosto Por outro lado Dá para a gente entender Por que tem gente Que parece que vive Numa eterna adolescência Ou seja É a fase de maior mudança Também cerebral Você tem uma plasticidade Muito grande no cérebro Que está mudando Muito a coisa O mundo de informações Que chegam Isso é uma preocupação Para essa fase deles Estão tendo Tanta informação chegando E esse mundo virtual Às vezes tiram ele Dessa realidade Da mudança Da transformação Que é feita Do corpo Da mente Do cérebro Das emoções E é um choque Realmente muito grande Em que realmente O diálogo É fundamental Por causa da família Por isso a importância Da família Apesar do adolescente Pelo comportamento Parecer não querer Ter a família Na verdade Ele quer Muito a família E a velocidade Essas coisas acontecem Porque hoje parece que está acontecendo Muito rápido E não dá tempo de absorver Tempo do tempo Exatamente Tempo do tempo Não dá tempo de absorver Com a profundidade necessária Às vezes o adolescente fala Mas ele não consegue Mas ele não consegue se expressar Adequadamente Porque ele mesmo Não consegue entender O que está acontecendo Os seus sentimentos A realidade Que ele está vivendo Então a gente Os adultos Precisam entender O que está acontecendo Com ele Porque se a gente entende A gente vai ter mais condição De ajudá-lo A se entender E a gente mesmo Tem a condição De de fato Saber O que ele está querendo O que ele está sentindo Como é que está acontecendo Essa história Gente, olha E falando em mudança Falando em velocidade Nosso primeiro bloco Já acabou Vou para o intervalo Vou para o intervalo E volto já já Eu queria ouvir A opinião de vocês Começar o bloco Um pouquinho com isso Porque tem muita gente Que diz assim Ah não Os pais não entendem Os adolescentes Porque eles esquecem Que já foram adolescentes Como é que é essa história Dá para esquecer mesmo A gente pode Esquecer ou a gente deve Aplicar Lembrar Tudo que a gente foi E fez como adolescente Para ter a condição De entendê-los Frente até A essa velocidade Do tempo A tantas mudanças Que estão aí Como lidar com Tantas variáveis também Se às vezes Para a gente é difícil Imagina para eles Imagina para eles Mas vamos para o intervalo A gente volta já já Vamos lá Aqui hoje Conversando sobre Adolescência Né gente É tão bom a gente Falar sobre Adolescência Na verdade é bom Ser adolescente E é bom Falar sobre Adolescência Eu espero que você Se alguma vez Você já usou A expressão Aborrecente Você joga ela no lixo Porque eles não são Aborrecentes Eles estão numa fase De profunda transformação Como a gente está vendo aqui Com os nossos convidados E é isso Mudança Gera insegurança E aí quem está ao redor Tem que começar a garantir Essas pilastras Da segurança Essa coisa toda Né Olha só Deixa eu corrigir um negócio Isso aqui Porque a Cristiane Reclamou Que eu não perguntei Para ela Se ela tem filhos Adolescência Até o que os outros Entendeu? Então vou perguntar Aqui Você tem filhos Adolescentes Tenho 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 Um casal Um menino Tenho Um menino Dezesseis anos E a menina Está passando Adolescência Agora Está com dezenove Está com dezenove Pronto Missão cumprida Todos perguntam Mas está certo É isso A gente gosta de falar Do nosso filho Nas suas crias Isso aí E aí gente Como é que é essa história Porque muita gente Fala isso Reclama Diz Os próprios adolescentes Os próprios filhos Você esqueceu Que você já foi adolescente E tal Mas o que é melhor Os pais lembrarem Que eles foram adolescentes Para poder Tratar os filhos Com mais leveza Ou com mais compreensão Ou É melhor não lembrar Como é que é essa história? Eu acho que Tem que achar o equilíbrio As experiências nossas Podem ser traumáticas De quando nós éramos adolescentes E a narrativa Que nós fazemos E passamos para as crianças Tem que ser algo realmente Muito bem dosado Por toda a influência Que hoje a gente tem Na escola E na mídia E o relacionamento Que eles têm também fora Querendo ou não Eles fazem julgamentos Talvez com um peso maior Para nós sermos pais Mas existe um julgamento Também da influência Das amizades que eles têm A literatura A música É uma coisa muito séria Também Que fala muito para eles Por isso que é muito fácil Fazer sucesso com a música Para os adolescentes Porque parece que é uma voz Que eles falam assim Poxa Esse artista se identifica Com ele Ou os youtubers Também Que é a nova Estávamos falando sobre isso Que é a nova forma A forma de comunicação Talvez para alguns pais Seja melhor fazer mesmo Um vídeo no YouTube E falar Fim, ó Tenho esse vídeo Para você aqui Tenho certeza Que ele vai para ele Pai, só está lá Na rede social Que legal Mas eu creio que Puxando pelo que Por esse viés A experiência que eu tive Eu acredito Que eu tenho que tentar Contribuir Para aquilo que vai trazer Que é positivo Que vai trazer para ele Maturidade Crescimento Que vai trazer para ele É entendimento É sabedoria Nas decisões Que ele vai tomar Né Decisões Sabe desequilíbrio Sabe esperar Uma coisa complicada No mundo tão imediatista E eles são muito imediatistas Preciso sentir Preciso vivenciar Preciso experimentar Olha que perigo Essa questão Nessa palavra Eu experimento Porque uma vez Experimentou Ele já teve a sensação Só que às vezes Ele não está maduro Para lidar com aquela emoção Que foi despertada Após ele ter experimentado Na hora Que não foi a hora apropriada Isso é profundo Para muitas áreas Sexualidade Emoção Profissão Travas na escola Tanta coisa É relacionamento Pai e filho Então o equilíbrio De como a gente Passa isso para eles No caso O meu viés É cristão Através de Cristo Na provérbios 4 Fala de buscar Sabedoria O filho Dialogando com o pai O pai com o filho Com a mãe Mas aí buscando Um equilíbrio De caminhar mesmo De caminhar dia a dia De tomar café Juntos De ir para a praia Entender o mundo De entender o mundo dele É mais fácil A gente tentar Entender o mundo dele Do que ele Querer entender O nosso mundo Talvez seja Até uma necessidade Muito maior Pela velocidade De mudança Que o mundo Vem tendo Porque se a gente Quiser ficar Se reportando Lá atrás A realidade Era bem diferente E a gente pode O pastor Benedes Falou uma coisa Muito interessante Na questão da música Acho que uma das músicas Que mais fez sucesso Na década de 90 Foi a do Renato Russo Que ele fala sobre Exatamente pais e filhos Da dificuldade E é uma música atual Você bota o Renato Russo Para cantar Meu filho Adora Caramba pai É isso aí Os pais que lhe entendem Os filhos Que lhe entendem Os pais Que é uma coisa Bem clara Daquilo que é a relação Agora hoje Celeste A gente tem outro fenômeno Você perguntou Sobre Vale a pena a gente Falar da nossa adolescência Como é que é São questões diferentes Nós vivíamos Um mundo diferente Então assim Trazer as minhas experiências Para a experiência Com os meus filhos Às vezes Para eles não vai ter Muito valor Porque eles estão vivendo Uma época Com muito mais informação E hoje eu vejo A dificuldade Que os pais têm De abrir mão De uma coisinha Chamada Controle Então por maior Que fosse o controle Eu sou filho de pastor Então por maior Que fosse o controle Que os meus pais Tinham sobre mim Na minha época Não tinha celular Na minha época Não tinha o Google Não tinha o Gmail Não tinha o smartphone Não tinha nada disso Então era um controle Mas que hoje Esse controle Que os pais têm hoje Sobre os filhos É quase que doentio Do filho ter que tirar O selfie De onde você está Me mostra aí Manda o mapa De onde você está Pelo WhatsApp E aí eu vou achar Chama o Uber Mas chama o meu motorista Do Uber Quer dizer Esse controle É quase que massacrante Sobre o adolescente É como se a gente De uma certa maneira Estivesse falando para ele Vai mas eu não confio em você É uma questão de sutileza O pai e a mãe Eles têm que lembrar Que eles foram adolescentes Que eles viveram As experiências deles Mas eles têm que entender Que a vida O mundo mudou E vai continuar mudando E assim Ele tem que ser sutil E mostrar para esse adolescente Que ele está mudando E não pode estar impondo A ordem Mostrando para o adolescente Que não você tem que fazer isso Porque eu já passei Pela adolescência Eu sei como é que é Isso afasta demais o adolescente Quando ele se percebe Dessa maneira Não, peraí Está querendo me mandar Está querendo dizer para mim O que eu tenho que fazer Só que é a minha vida Então o pai Ele tem que sim Andar junto do filho Mas de forma sutil Cautelosa Cuidadora Sem esse controle excessivo E também sem deixar A criança sair sozinha Que também é uma coisa Muito preocupante Sem orientação Sem orientação Eu penso que tem um negócio Super bacana Que vocês colocaram E dentro dessa temática Do controle Que mais do que nunca O maior controle Que a gente pode fazer E ter E esse deve perdurar Por toda a vida E cada vez da maneira Mais forte É o controle da educação Educação É o controle da educação É o controle De poder ensinar Essa criança No caminho Em que ela vai E ensinar no caminho A gente já aprendeu Que não é É dizer para ela O que ela deve fazer É fazer com ela Hoje, amanhã Depois, o tempo todo E é preciso entender também Até o Fernando Sabino Trabalha isso Que a felicidade Só é possível Num espaço de liberdade Então se você quer Que seu adolescente Seja feliz Cresça Com o construto De felicidade Dê liberdade para ele Agora a liberdade É uma consequência natural Da responsabilidade Então se você não ensinou Que o pastor disse aqui Deitando com ele Eu tenho um hábito Que eu adquiri com meus filhos Que é filme Então assim É um caminho que eu sei Que eu tenho acesso a eles Através dos filmes E das músicas Então assim Sempre que eles estão ouvindo A minha filha do meio A Karen Ela sempre Traga Olha que música legal Então eu já sei Que aquele é o caminho Aquela linguagem Que eu tenho com ela Você tinha um livro Chamado Das cinco linguagens do amor E que ele fala sobre Esse caminho que você tem Em todo relacionamento de amor São as linguagens Pode ser o filme Pode ser o café Como o pastor falou Café na confeitaria Colombo Que maravilha Starbucks Starbucks Está mais moderno Está mais moderno Está mais moderno A Colombo ainda é mais Starbucks não É o da garotada É o da garotada Mas é isso Porque quando você forma Quando você orienta Quando você garante Os princípios e valores Você pode soltar Você pode deixar com outro motorista Porque ele vai começar A se posicionar E ele vai ganhando Exatamente aquilo Que é necessário Nessa fase Para poder enfrentar O resto da vida dele Exatamente Ele vai aprendendo Ele vai se solidificando Ele vai renascendo E efetivamente Formando os seus próprios conceitos Que podem ser diferentes Dos nossos Mas serão seguros Serão conceitos adequados Nesse encaminhamento É essa fase Onde esse adolescente Ele vai se tornar Se formar Um adulto No futuro Exatamente É esse momento De transformação É esse momento De passagem Gente Nesse sentido Adolescência e puberdade É a mesma coisa? Não É um pouquinho diferente Na verdade A criança primeiro Ela entra na puberdade E aí Adolescência Porque a puberdade É quando começam Os hormônios Começam a evoluir Então começa o menino Dá aquele estirão A menina começa a mudar o corpo Então às vezes a menina Normalmente a menina Amadurece primeiro que o menino Mas pode acontecer De ela já começar o corpo Mudar E a cabecinha ainda está lá A cabecinha de criança Ela não querer Entrar na adolescência Isso também é mais normal Para os meninos Eles crescem muito Já começam a parecer pelo E ele ainda está lá paradão Não quer saber De entrar na adolescência Então assim É um pouquinho antes A criança quando começa A entrar na puberdade As mudanças corporais Vão acontecer Os hormônios vão começar A grande situação São esses hormônios Começam a fervilhar Aí a criança Entra na adolescência Que um é uma mudança Fisiológica Outra é uma mudança Comportamental Psicológica Entendeu? Então quando você fala Puberdade É mais um aspecto Fisiológico São as mudanças Fisiológicas Hormonais Como a Cristiane Botou bem claro aqui Mas a cabeça da criança Está lá na infância ainda A menina está Luiz Gonzaga fala Que ela não está brincando De boneca Quando ela deixa a boneca É o que o Luiz fala Olha, fica assim Agora você vem Brincando de boneca Tá bom Aí o pai às vezes Quero continuar Minha filha Continua Pai, quero uma barba Vambora filha Compre a barba toda Isso mesmo Agora a adolescência Não, a gente já fala De uma transformação Comportamental Psicológica Outra coisa interessante Eu não sei se está na pauta É que essa fase É a fase que também Está entrando em equilíbrio Relógio biológico Então é a fase Por exemplo Em que a criança Costuma dormir muito tarde E acordar tarde Eu ouço muito no consultório Reclamações de pais sobre isso Que meu filho acordava certinho E tal Agora quer dormir Quer ficar acordado até tarde E quer acordar tarde Algumas escolas na Europa Por exemplo Tem regulado Os seus horários Exatamente porque entende Que esse adolescente Tem muita dificuldade De aprendizado No horário Muito cedo Isso mesmo Aqui no Brasil Infelizmente Ainda não se pensou Sobre isso Pelo menos Que me consta Eu não me lembro De nenhuma escola Aqui no Brasil Que tenha se preocupado nisso E isso é uma questão hormonal É o próprio relógio biológico Que se eu não me engano Acho que é a melatonina O hormônio responsável Pelo relógio biológico Que está passando Por uma fase de transformação Então faz realmente É normal Para os pais É normal o filho Querer dormir mais tarde Porque ele está sem sono E acordar tarde Isso eu posso falar Porque eu sou professora Trabalho com adolescente Em sala de aula Então a aula começa Sete horas do manhã E a criança Ela vem se arrastando Até ligar O torzinho E vai fazer toda uma mágica Para a criança ir Despertando aos poucos Porque isso realmente Isso acontece Quais são assim Você que trabalha Com tantos adolescentes Diferentes Quais são assim As principais mudanças As principais incômodos Do ponto de vista Dos adolescentes O que eles trazem Como os maiores desconfortos Dele nessa fase É Como foi falado Que antes Vai depender muito Da formação dele Social e familiar Mas com certeza Eu percebo Na área emocional Se existe alguma área Que ele sofre Em relação dele Com o pai Ou com a mãe Ele vai tentar Talvez Suprir isso Com um namorico Ele vai tentar Ficar Literalmente Ficar Com alguém Podem surgir Deturpações Deformações Na área Do estudo Na área emocional Na área De relacionamento Entre homem e mulher Então O que eu percebo Muito claro Entre eles É essa questão Da emoção Não se consegue Muitas vezes Ter um controle Uma clareza Sobre as emoções Que eles sentem E daí se despertam Para as reações Então a resposta clara Da emoção Leva ele Para uma reação Algo Que aí A sensibilidade Do pai Ou do tutor Ou do tio Se ele estiver criando ele Direcionar talvez Para as portes Ou para as artes A música Ou para a literatura Mas é claro Que a gente percebe Que eles chegam Muitas vezes Não falam muito Porque eles estudam A gente Para saber Se encontra a gente Se você merece Desconfiança ou não Será que eu consigo Me identificar E me abrir Com essa pessoa Então eu procuro Geralmente eu vou Com a música Porque eu sou professor De música Então eu jogo Alguma banda Assim uma Rihanna Eles opa Ou não Gays and Roses Ou se é uma banda Evangélica Ou o que for E aí eu já começo A estudar E ele está falando Com o meu Eu estou estudando Como ele estava Estudando também Tem um estudo mútuo Que existe ali Mas eu creio Que a área É a área emocional Assim Uma necessidade De expressão Que ele tem De alguma defasagem Alguma carência Ou algo que está faltando Algo na casa dele Então eu creio Que a área emocional Discerner Isso de cada um Não é fácil Necessita ter tempo Isso não se consegue Com velocidade Porque a vez do primeiro dia Não vai se abrir com você Mas talvez lá no quarto encontro Ou no quinto encontro Eu tinha um aluno Ele queria estudar Todas as bandas De rock Pesado do mundo Ele queria estudar guitarra E eu fui conhecendo ele Aos poucos E depois eu acabei descobrindo Que ele gostava de pizza E através da pizza Eu ganhei ele Não foi nem a música Mas eu acho que é isso Essa leitura Que o tempo Dá para a gente De estar se relacionando Para poder fazer Essa leitura E é normal Essa coisa Da gente entender Um ponto de interesse Um ponto de afetividade Um ponto de Abertura Que você possa Chegar nesse ponto Para poder entender Melhor o seu adolescente E seu De qualquer Viés Que a gente possa Efetivamente Estar falando aqui Eu de novo Já preciso ir para o intervalo E a gente volta Queria ouvir também De vocês Especialistas Essa questão Porque A área O tempo De tantas mudanças Um tempo Tão difícil E como Que a gente Como que os pais Podem fazer Para se aproximar Das crianças Porque as vezes Você está de fora No consultório Na igreja E etc Você não está no dia todo Talvez seja mais fácil As vezes Você chegar Mas dentro de casa Como é que você faz? Outro dia Eu estava conversando Com uma amiga minha E ela dizia Mas a minha filha Olha Ela é excelente Em tudo Ela é ótima É uma menina educada Ela gosta de estudar Mas agora É uma das formas Que ela achou De repente Não sei se me confrontar Não sei o que está acontecendo Ela não quer estudar Ela não faz o dever de casa Ela Ela sabe fazer Mas faz errado De repente Ela tem um bilhete A escola Manda bilhete Ela não entrega o bilhete Começou a mentir Um pouquinho A respeito da escola E o que que eu faço? O que que eu faço? Como eu acesso Essa menina? Né? Quero transferir Essa pergunta para vocês Como a gente faz Para acessar O adolescente? Vamos para o intervalo A adolescência, né? Aí o próprio estatuto Da criança e do adolescente Diz que é uma fase Que vai dos 12 aos 18 anos Mas a gente já viu aqui Que isso não pode ser Uma questão rígida A gente tem que conhecer Esse adolescente Entender Muitas vezes Você ainda pensa Que ele ainda é uma criança Mas ele já passou Ele já amadureceu E ter o entendimento Do que acontece Nessa fase Das mudanças Como foi dito aqui Mudanças no comportamento Mudanças na mente Mudanças hormonais Tudo isso influenciando Você já pensou? Você, mamãe Olha, você tem um bom exemplo Por exemplo, né? Que é com aquele período Da menstruação Quando a gente Os hormônios ficam afetados A gente entra em TPM Muitas vezes É tudo tão complicado, né? O adolescente Eu acho que Às vezes ele vive uma TPM No período da adolescência Uma TPM Uma TPM Mudança Não sabe exatamente Por que ele está irritado Por que ele está feliz Por que não sei o que E como é que a gente faz Para entender Essa mudança toda Essa TPM que você falou Na adolescência Tem nome na psicanálise A gente fala Que é a fase do luto O adolescente Ele está numa fase Que realmente é o luto Você vai ver Todas as nuances Que acontecem Dentro do luto Está ali presente Na adolescência A tristeza A melancolia O quarto escuro O dia que não quer Sair do quarto Porque na verdade Celeste Você deixou bem claro O primeiro bloco É o novo nascimento Então assim É uma ruptura Com a infância Ruptura Essa que não tem volta Então é como se fosse Realmente uma perda Uma perda simbólica Então é uma morte E aí ele está nascendo Para uma nova fase Que é o desconhecido Uma fase que dá medo Não sabe o que é E aí vem várias questões A Cristiane colocou aqui Das questões da escola A questão dos pais Já colocarem As suas frustrações Em cima dos seus filhos Em termos de profissões Em termos de escola Os pais meio que já direcionam As melhores escolas Em resultado As profissões Que desejam Que os filhos sigam Então o pastor O Ebenezer falou que lida com música E a gente vê muito isso O adolescente Ele tem essa fase Que ele é apaixonado Por um determinado tipo De segmento Como a música E os pais rejeitam aquilo Então você tem Uma série de coisas Que está acontecendo Na adolescência Que mais caracteriza Perdas do que ganho Então ele entra realmente Nessa fase de depressão De quarto escuro De luto Isso é bom Isso não é ruim não Entendeu Isso é entender Que essa fase É uma fase que não tem volta A infância está indo embora Agora Agora É preciso que haja A aproximação dos pais Aí sim Entrou na pergunta Que você tem no bloco Falando né O que que está acontecendo Nesse meu filho Que sempre foi perfeito Em tudo E agora não quer ser perfeito Alguma coisa está acontecendo Sim Ele está se tornando adolescente Não é alguma coisa Está acontecendo A adolescência Que é o processo De ruptura Um desses processos De ruptura É quando o adolescente Cansa de ser perfeito Ele quer ser visto Como pessoa Que falha Que erra Que não tira 10 Às vezes vai tirar um 7 Às vezes vai tirar um 6 E o que ele quer Ele quer o pai ali A mãe ali presente Tem nada melhor Você quer tirar o seu filho Do quarto escuro Faça o café da manhã Leva para ele Acorda Abre as cortinas Canta para ele E bota o café na cama Pronto Já tirou ele Já tirou ele daquele quarto escuro Aí você fez um movimento inverso Ao invés de você tirar ele dali Você foi até ele E isso também é um movimento Assim Bastante importante E duvida Alguém ficar triste Sentindo cheio de café Café inibida Pode ser um café Para levar um nescau Normalmente eles vão gostar muito Essa questão da perfeição Conforme ele falou Difícil ser perfeito o tempo todo É porque o pai A mãe Tinha o seu filhinho Perfeito Da maneira que ele queria E agora ele não é mais É uma outra pessoa Então assim A adolescência é uma fase O adolescente Já está passando por várias mudanças Que vai ser problemático E ainda tem a família por trás Que às vezes mais atrapalha Do que ajuda Expectativas muito altas Cria muitas expectativas Quer determinar os caminhos Por onde a criança O adolescente tem que passar Escolher as profissões Muitas vezes dizer Qual é o amigo ideal Qual não é E aí Já é complicado E é um trabalho Que é uma palavra tão simples Que é observar Exatamente Nós temos que observar Com muita atenção Essas mudanças Essa mudança Que está sendo feita E às vezes nós estamos Tão ocupados Contra as questões Como foi falado aqui Eu sonho Isso para o meu filho Eu sonho Eu tenho um plano para ele Eu coloquei ele numa escola Boto ele no sombento Se for ele com a PUC Não ele vai para o Chile Ou vai para o Oxford Mas não está observando Ele quer ser guitarrista Exato Já aconteceu isso De um menino chegar No vestibular E dizer Professor Já sei o que eu quero Eu falei Teu pai sabe isso Se você quer ser músico Você vai me criar um problema Pois é Pois é Mas é observar Tem que observar Com muito cuidado Porque passa rápido Passa Passa muito rápido Como a gente acha Que ele sempre é menininho É meu filhinho É minha filhinha A gente não observa O que ele está falando Com a gente Com as reações Ou pode também A gente não fala também Com o comportamental Dele também Ou pode acontecer também Outro fenômeno Que é não passar O pastor falou Passa rápido Como a gente está falando De um fenômeno Que é psicológico Que é comportamental Você tem hoje adultos Que são extremamente Inseguros Imaturos Porque sofrem Uma adolescência Prolongada Não conseguiram passar Exatamente E aí é importante Que a gente entenda o seguinte Vocês já disseram aqui Muitas vezes Se esse adolescente Não está indo até você Vai até ele Vai até ele O exemplo aí do quarto Entra no quarto Entra no quarto No coração dele Procure entrar E um caminho Para entrar no coração É a empatia Você se colocar no lugar dele Buscar Entender o que ele está sentindo Que é um dom Procurar Empatia é um dom Procurar ouvir Perceber Ouvir de verdade Não ouvir o que você quer Mas o que ele quer Que você ouça O que ele está dizendo Com a emoção Com o sofrimento dele Ou com a alegria dele Essas são formas De você poder Chegar até ele E eu queria usar O passa rápido Para chamar atenção Para outra coisa Porque realmente Quando a evolução É natural Passa rápido E se você Não acessou O coração e a alma Desse adolescente Alguém vai ter acessado Se você não chegou lá Para colocar as informações Os princípios Alguém vai ter chegado E aí cabe chamar atenção Aqui que você falou Que a maior incidência De dependência química É na adolescência Você não tem O índice de uso de drogas Na fase adulta É muito pequeno Na verdade Quase todas as As utilizações Que se tem de drogas São na fase da adolescência Né pastor? Como o senhor falou E começa por volta Dos 12, 13 anos Entendeu? Então você deixa Uma coisa bem clara Se você não acessa Alguém vai acessar Por que o suicídio É tão comum Na adolescência? Difícil né Falar sobre isso Com todo conhecimento Com todas as literaturas E leituras Que a gente tem É algo que realmente É uma percepção Que precisa ser muito Próxima Eu estou Trabalhando Já passei por algumas Situações De lidar com Enterrar um menino De 24 anos Com uma família A classe média E Era muito próximo A ele em si Era muito próximo Ao pai Tentando chegar a ele E quando eu observei Quando nós o acordamos Ele estava numa praia E lá ele tirou A sua vida Segundo O que foi feito A sua certidão de óbito O que foi escrito ali Mas é algo assim De uma sensibilidade Tão grande Nos dias de hoje Que parece que realmente Eles não conseguem Como tem muita informação Como são muitos experimentos Como são muitas experiências Parece que é um grito Assim De falta de esperança O que eu precisava viver O que eu precisava experimentar Mas isso não me preencheu O suicídio, né? Na verdade o suicídio É esse grito Eu desespero Porque muitas pessoas não sabem Quando uma pessoa Tenta o suicídio Ela não está querendo acabar com a vida Ela está querendo acabar com a dor Que ela sente Que é tão grande Que é tão profunda Que ela não vê saída A não ser como ela vai exterminar essa dor E o adolescente Voltando ao assunto São grandes mudanças Hormonais Ele se sente sozinho Isolado É tudo uma questão Muito complexa em volta dele Então assim O que está acontecendo Que ninguém me vê Ninguém me escuta Está tudo muito errado Nesse mundo O que eu estou fazendo aqui E aí às vezes Infelizmente É influenciado aí Por problemas Depressão Transtornos de ansiedade Bipolaridade Enfim Com as questões mentais mesmo Aí ele pode vir A cometer o ato do suicídio Ninguém me ouve Então fazer você me ouvir E tem outra questão também Isso O Cristiano está colocando também Das doenças mentais Das doenças aqui Boa parte delas também São adquiridas na adolescência Começam a aparecer Os sintomas na adolescência Então é preciso ter atenção Em relação a isso A questão do suicídio Eu vejo o suicídio na adolescência Como a materialização Da dor Aquela dor silenciosa Aquela dor oculta Que não está sendo falado O suicídio vai evidenciar isso Forte isso Materialização da dor Mas é isso mesmo E também Em alguns aspectos Celeste A gente vê o suicídio Como uma espécie de vingança Porque o suicídio É o fantasma Que vai perseguir a família A vida inteira Entendeu? Então o suicídio É o último grito Você tem isso Por exemplo Muito bem trabalhado No livro O Morro dos Vênus O Ivant O último grito Que vai ficar ali A vida inteira Corroendo aquela família Ecoando ali E não é para ninguém Sentir culpa Claro que não Dentro do contexto familiar Porque a família Vai precisar ser tratada Toda ela Mas o que a gente está falando É que exatamente Por conta das tantas mudanças Em todos os aspectos E assim A gente sabe Que nós adultos Quando a gente tem Um emprego novo Uma situação nova Um relacionamento novo Não dá frio na barriga Todo mundo se sente inseguro Frente a mudanças Frente a novidades Agora você imagina Um adolescente Alguém que deixou de ser criança E ainda não está Com seus sentimentos A sua mente toda preparada E tem que enfrentar Tantas mudanças Porque são todas Em todas as frentes Da sua vida O corpo desengonçando Fisiológica Mudança fisiológica Fisicológica Social O corpo desengonçando Seus sentimentos Mudando Tudo isso É muito difícil E aí só muito amor Você falou uma questão Do corpo Que é interessante Eu atendi uma paciente Já mulher Já uma senhora E no consultório Na medida que a gente Foi prolongando o atendimento Uma vez ela trouxe No consultório O problema que ela tinha Muito grande com o corpo Ela inclusive Se automutilava Já adulta E ela trouxe isso Da adolescência Com o fenômeno Que aconteceu Quando ela tinha Falta dos 13 14 anos Ela narrou Que estava Tomando banho A mãe abriu A porta do banheiro E viu ela nua E aí a mãe Olhou o corpo dela E sorriu E saiu E ela falou Que nunca mais Ela conseguiu olhar Para o corpo Da mesma forma Porque viu Uma rejeição da mãe Ou sentiu Um descaso Um desdém Ou alguma questão Todo gesto Dos pais Todo gesto Das pessoas queridas Eles são percebidos Eles são interpretados A gente tem que ter Muito cuidado Eu preciso ir para o intervalo Já estourei muito Meu tempo Vamos lá Isso aqui Hoje falando sobre Adolescência E como a gente já está vendo Muita coisa para ser falada Não fica triste não Porque a gente vai fazer Um outro programa Voltando aqui Com o grupo Para a gente continuar Conversando sobre adolescência A gente precisa falar Sobre a questão Da sexualidade Nessa fase da vida Falar de uma forma Mais aprofundada Sobre aceitação Falar sobre o bullying Né gente Bullying nessa fase A gente tem visto Tantos casos Tantas histórias De adolescentes Cometendo Matando Outros coleguinhas E etc Muitas vezes Justificando A partir de um bullying Então Efetivamente Uma fase complexa Mas Uma fase difícil Mais De se lidar com ela De forma amorosa Né De forma amorosa Qual seria o seu conselho aqui Né Ou a sua indicação Não sei se a gente pode chamar de conselho Mas Recomendação Para os pais Que tem total dificuldade De lidar com o adolescente O que eu recomendo É você se fazer Claro para ele Na sua forma de comunicação Tentando ler a forma como eles Se comunicam E você tentar se aproximar dele Para que a sua forma de comunicação Deja clara para ele Então O que eu recomendo é Ame seu filho Você falou aí uma palavra Ame Ame seu adolescente E Converse com ele Dialogue com ele Sabe Se aproxime dele Né Às vezes Tudo que eles precisam É um abraço Nem tanto falar Mas um abraço Um beijo E dizer que ama E aí Construindo a cada dia A cada fase Né Um dia de cada vez Né Esse diálogo Para poder preparar os famílios Para essa próxima fase da vida É provocação Mas não tem uma inversão De valores aí Não É Se eu sou a mãe É Eu é que tenho que entender O que ele está querendo Eu é que tenho que dizer É Ouvir o que ele está querendo dizer É verdade E não Ele tem que me obedecer É verdade Eu acho que aí Vale a pena A gente ver O ponto de maturidade Também que está O seu adolescente Né Se ele consegue ver Realmente Como foi colocado Aqui agora Ele percebeu Ou se ele não percebeu ainda Eu tenho que andar Um quilômetro a mais Ou dois com ele É isso aí É isso aí É provocativo mesmo Você sabe disso E você Jairo O que é que você Eu gosto de andar Um quilômetro Porque me deixou cansado Eu cresci vendo um desenho Que eu acho que é muito interessante Né Você tinha lá O Donatello Michelangelo Rafael Né E o Leonardo Eram quatro tartarugas Adolescentes E cresceram junto com o mestre Que é o mestre Splinter Rigoroso Exigente Queria disciplina o tempo todo Mas na hora da pizza Celeste Era uma festa Eu acho que é essa a linguagem Né O pastor falou da questão De ter encontrado Adolescente a partir da pizza Pizza é aquela comida Que você não come sozinho Você precisa de alguém Então está tendo dificuldade De falar com o seu filho Chame ele para comer uma pizza Dá o cardápio Na mão dele Deixa ele escolher Pronto A conversa vai fluir tranquilamente Você pode escolher entre essa e essa É uma escolha A coisa mais democrática que existe A gente pode botar dois sabores Três sabores Bota tudo Deixa a coisa acabar em pizza Pizza é maravilha É isso aí Se você sabe o que você está fazendo Pode acabar em pizza Exatamente Porque o resultado vai ser positivo E você vai colher dali Frutos preciosos Para ajudar o seu filho A crescer E a passar por esse momento Que se é difícil para a gente Pais adultos Para eles então Muito mais ainda Muito mais E esse olhar A gente não pode perder De jeito nenhum Cris Então Eu acho que o pai e a mãe Eles precisam ser sensíveis A sensibilidade tem que estar Acima de tudo Junto com o amor Com a presença ali A gente sabe que a gente está vivendo Cada vez uma vida mais corrida Onde os pais tem que ficar Cada vez mais fora de casa Mas o momento que ele tiver Para ficar perto daquela criança Daquele adolescente Que sejam dez minutos por dia Que seja só dele Que não haja televisão Telefone celular Que não haja notebook Que não haja o trabalho Ligando Que seja dele E que seja Amor Amor Que se vá comer uma pizza Na pizzaria da esquina Ou que se programe uma viagem De final de semana Mas que sejamos todos É uma família Que é o que mais importa ali Que o adolescente Ele se veja amado E veja que ele tem uma família Para o que deve é Família Aquele lugar de proteção Aquele lugar de acolhimento Aquele lugar de cumplicidade Aquele lugar onde você se sente Efetivamente amado Isso é família Isso é família E por isso que a família Ela vem do coração do pai Exatamente Para cada um de nós Aceita você como é Mas lhe motiva a se tornar melhor Gente, muitíssimo obrigada Pela presença e participação De vocês aqui hoje Obrigada Obrigada também E ó, a gente volta Tá bom? Hoje a gente termina Com Nova Jerusalém Cantando pra gente Paz Mude Tente mudar Cabeça pra cima